Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentado no canal e hoje guris era pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no meu canal galera dessa vez não é nenhuma série, não é nada, é apenas eu preciso da opinião de vocês cara vou jogar uma partidinha aqui, vocês podem ver ali do lado do meu nome cara tá saindo o meu áudio ali no headset, então estou gravando meu áudio direto do Playstation 4 e preciso saber de vocês cara, se o áudio vai ficar bom, se na gameplay o áudio da gameplay não vai ficar muito alto ou minha voz muito alta e tal, então por favor assista a gameplay, beleza? Só lembrando cara, que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal por favor clique aí embaixo no botão inscrever-se cara, vai ajudar demais no crescimento do canal e também você ficará por dentro de todos os conteúdos, todas as gameplays, todos os tutoriais de camuflagem todas as dicas e tudo mais de legal que eu estarei trazendo para o meu canal, beleza? Vamos jogar hoje aqui de Hevel, vamos jogar com ela assim mesmo, vocês podem ver minha classe estou com um coroia numa SMG, isso mesmo, beleza? Então vamos lá galera, vou dar um corte aqui, vou procurar uma partida e assim que eu achar eu volto, beleza? Aguardem aí Bora lá, bora lá Já vai vir o primeiro cara aqui que eu estou ligado Não veio, vamos ver se ele está aqui Opa Tem ninguém aqui, velho Boa Vamos com calma Perdeu Nossa Eu vi o cara atrás, mas na hora que eu fui matar ele Me fritou Desgraçado Olha, ficou parado aí na boca aberta Beleza, né? Beleza Vamos lá, tem um cara aqui Camper maldito Vamos ver se tem um vagabundo aqui, não tem Vamos deixar meus amiguinhos na frente Porque eu não quero morrer pra Camper hoje Vai vir um cara aqui, maluco Opa É só Camper, velho, é só Camper nesse jogo Olha, já Camper atrás do Red Glitch Opa, tem um cara aqui Agora eu aqui em Camper é que sou eu também Vamos ver se a gente pega um cara por aqui Boa, garoto Nenhum acredito que eu matei essa, hein Opa Escutar o som do jogo é muito melhor, cara Na moral Espero que o áudio fique bom pra vocês, velho Galera, eu estou me movimentando rápido assim Porque eu estou usando estoque Na minha SMG Ou coronha, como vocês preferem chamar Você se movimenta muito Like a boss, cara Esse cara aí eu não estou de hacker, tá, galera Eu vi ele por causa que apareceu no Ele deu um pulo Tá bom de se movimentar aqui, cara Opa O AV pro time Não tem ninguém aqui Vamos recarregar Filha da puta destruindo o AV Cadê Assim o AV é foda, maluco Cadê os caras, galera Nossa, errei, mano Merda Os caras estão camperando Vai vir um cara aqui Boa Também sei ficar atrás do Red Glitch Chupa, trouxa Vamos lá, velho Estamos indo bem, hein Começamos bem aqui Solta o Vant de resposta Vamos soltar aqui a parada Não sei se soltei no lugar Apropriado, mas foi Não matei ninguém Tem um cara aqui Opa, nasceu lá, ó Deixa eu recarregar Ah, foi meus amigos que nasceram lá Eu só vi uns pezinhos Pensei que eram os caras Vamos lá, maluco Estamos indo bem Já vai ter um cara aqui que eu estou ligado Sabia Vamos com calma Não me atrapalhe, teammate Vai vir aqui, ó Boa O AV Estamos arregaçando com os caras aqui Vamos ter mais um Vamos pegar ele aqui, ó Boa, garoto Solta aqui Ah, não O cara me matou varado, mano Tamo lá, tamo indo bem 17 barra 2 Só manter, velho Eu estou praticamente matando Os caras sozinho Meu time aqui não está matando Vamos pegar ele por aqui, ó O cara que pensou na mesma coisa que eu, hein Tem um amiguinho aqui Opa Puxa, opa Vamos lá Triple kill Pô, isso aqui está sendo uma das melhores partidas, cara Nada demais até agora, mas Estou pegando, movimentando bem É isso que eu quero dizer Filha da puta Olha Ridículo Ridículo, mano O cara estava camperando Ridículo, maluco Vem aqui, ó Vem Vem, meu querido Não vai vir, não Sai, cara Sai, deixa eu matar ele aqui, velho Cadê o filha da puta? Meu Deus Os caras são ridículos, gurizada Não tiro em ninguém ali, mas beleza Vamos lá 23 barra 2 Cara, usar estoque aqui no bagulho está ficando louco, hein Vamos ver se a gente pega um vagabundo pelas costas aqui Que a gente vai pegar o nosso streak, mano Boa Pegamos Boa Nossa, velho O cara me fritou ali agora Vamos tirar eles daquelas casinhas Soltar o Lightning Strike E ver se a gente consegue pegar alguém A gente está indo muito bem, velho Estou movimentando bem aqui Nossa Agora não deu Disputar com um assalto dali É suicídio, né, velho E eu estou matando sozinho Meu time está quase perdendo Se liga Meu time está quase perdendo no bagulho Opa Olha os caras estão pegando o AV, mano E eles não vêm aqui ainda, hein Tem ninguém aqui Mirandinho BR Cara, a SMG já é boa por ser rápida Imagina com coronha, maluco Bagulho que está um absurdo de rápido Se liga Comando Ataque relâmpago ao meu sinal Ruia mesmo Os caras também não são muito bons, velho E esse sexto sentido sempre ajudando o tio mestre aqui, velho Na moral Filha da puta Filha da mãe Quase, mano Quase que eu mato, mano Olha Nossa, velho Quase que eu mato, maluco O bagulho vai acabar por tempo Meu time que está muito ruim Eu estou matando sozinho 30 barra 5, velho Nossa Qual a necessidade de camperar no próprio respawn, mano Se bem que ele não camperou Ele ficou ali, mas Está do Red Glitch, mas Ele já tinha me visto Vamos lá Pô, vai acabar por tempo A partida é sacanagem, mano Opa Vamos pegar os caras que vão vir aqui, ó Não Não Não, velho Aí tu me fode, cara Boa Vamos tentar pegar a Final Kill com o nosso especialista Vamos esperar os caras matarem mais um pouquinho E a gente pega ele Se a gente consegue pegar alguém por aqui Vamos puxar ele agora Minha mira não está boa, maluco Não vai dar para matar a Final Kill com ele Se eu matar um, aí já vou estar feliz Não matei ninguém, ó Ai Nossa Tinha quatro caras nas costas Bom, galera A gameplay já está chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabem Deixa aquele like Favorito para ajudar na migração Do vídeo E do canal E me deixa o feedback aí embaixo, galera O que vocês acharam Do som, cara Se ficou bom Sério, galera Se ficar bom, por favor Comente aí embaixo Porque vai ser muito melhor Para mim poder jogar E escutar o som do jogo, cara 32 barra 8 Minha mira ali na Final Kill Foi uma desgraça Podia ter matado os caras ali Com o meu especialista Não foi dessa vez Olha aí, ó Falei bonito, hein Uma mulherzinha Show de bola Então não mais era isso, galera Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Tchau 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 Tchau